Hoje é um momento festivo, né? Desde de manhã que a gente está em festa, graças a Deus. Mas vim aqui hoje a caráter para dançar um sorrozinho, né? É uma verdade de aula para os colegas, conselheiros. Quem foi a primeira a dizer? Vem a minha gente, olha aqui como a secretária está de bota. Mas assim, eu já estive na militância do conselho durante dois anos. Sei da importância do conselho, sei da atuação do conselho também, né? Sei que a gente precisa caminhar juntos. Comecei a entender que esse conselho que foi constituído é um conselho realmente de respeito, né? Não vou poder estar em todas as reuniões, mas ser de toda demanda, tomando minha suplente. E tenho tudo para responder para vocês. Todos os questionamentos, porque a gente tem que realmente existir uma parceria e existir realmente o papel verdadeiro do conselho. Então eu quero assim, parabenizar todo o conselho e que toda a sociedade saiba que o conselho, ao contrário das outras... De algum tempo atrás, que esse conselho de saúde já foi justificado, que não é um conselho comprado nem manipulado. É um conselho realmente ativo. Eu acho que é assim que tem que ser todos os conselhos. Acabar essa ideia e essa conversa, né? Que se falavam antes. Mas quando eu entrei, quando eu entendi o conselho, já não vai existir isso. E a gente continua nessa luta, né? E quero contar com vocês, porque eu acho que o conselho é importante. Vocês vão me trazer aquela demanda que eu não consigo alcançar, que é o contato com as pessoas. A gente tem hoje também a ouvidoria, que também é a dona Joelice, que está nos assessorando. E também vai dar esse ponto e essa partida para a gente estar melhorando o ponto de saúde. Muito obrigada e é uma boa tarde.